E de águas puras, pernodante, eu vou Minhas forças, o Senhor vai animar Tu és Senhor As pessoas que podem comunicar podem vir aqui à frente do presbitério, tá? E só as pessoas que ingeriram bebida alcoólica, por gentileza, não comuniquem O Senhor é Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Conto dele eu vou E pra sempre O seu nome eu honrarei Seu encontro Mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança Sempre tenho em suas mãos Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará O banquete em sua casa Muito alegre Eu vou O meu pastor O meu pastor O meu pastor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Em minha vida faltará O meu pastor O meu pastor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará O meu pastor O meu pastor O meu pastor O meu pastor